Eu posso mudar de lugar aqui, mas tudo bem. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. Você é maravilhosa, é uma pessoa que eu admiro muito. Então foi muito bom, assim, esta aproximação. Estou muito feliz de poder participar e passar um pouco do meu testemunho, né? Que, no fundo, é muito simples, porque vou falar de mim, vou falar da minha história, né? Fica melhor, fica melhor. Pronto. Bom, então, ele é um cara que tem uma história que eu acho que é uma coisa, assim, de virada mais incrível. Por isso que eu falei, gente, eu preciso muito entrevistar o Miguel. Porque é uma virada incrível. O Miguel é um português há 10 anos no Brasil, Miguel? Há 12. 12, 12 anos. Agora, vamos começar de Portugal. Você nasceu em Portugal, no norte de Portugal. Há quanto tempo você saiu de Portugal? Já saía muito. Eu fui meio que um aventureiro. Eu fui estudar na Holanda. Aí eu morei 6 anos, bem pertinho onde você mora agora, em Marbelha. Aí eu morei na Inglaterra há um tempo. Então sempre fui um cara bem aventureiro. Mas sempre voltei, né? Para Portugal. E num momento difícil da minha vida, em 2010, eu recebi um convite para Vivo Brasil. E eu não hesitei. Sempre foi um país que eu era completamente apaixonado. E aí tive vontade e realmente aceitei. Mas, assim, se eu for contabilizar hoje, eu acho que quase metade da minha vida eu já morei fora de Portugal. Tá, então, você. Mas você recebeu um convite para ir para o Brasil, para vir para o Brasil, né? Sim. Como é que estava a tua vida em Portugal? Estava bem? Estava estabilizada? Você foi para o Brasil na aventura? Ou não? Você estava realmente buscando uma outra oportunidade? Não. Naquela época estava péssima a minha vida em Portugal. Eu já tinha tido muitos momentos em que eu estava bem. Mas eu realmente estava num momento muito difícil da minha vida. Eu tinha tido um problema, um vício pessoal. Eu fui viciado no jogo durante dois anos da minha vida. Acabei destruindo tudo que eu tinha. E foi um momento de virada de chave. Aqueles momentos de introspecção em que eu me virei para dentro e vi que eu estava acabando com os meus sonhos. Então, eu tive que realmente tomar uma decisão. Antes disso, eu já tinha construído uma vida estável. E não sei. Eu acredito que hoje tudo tem um propósito. Eu acredito que hoje tudo aconteceu por um motivo. Mas eu nunca fui desistir. Sempre fui um cara que corria atrás. Eu me banquei na Holanda, trabalhando de garçom, trabalhando de barman. Não, mas espera aí. Deixa eu entender uma coisa. Você, em Portugal, teve uma vida estabilizada e perdeu tudo por causa do jogo. E por isso foi para outros países. Ou cada vez que você conseguia alguma coisa, o jogo destruía? Não. Não. Foi um processo no qual normal. Eu fui atleta de vôlei. E até aos 20 e poucos anos, a minha vida era vôlei. Depois eu fui estudar e comecei a trabalhar. E nesse momento, eu construí uma vida normal. Construí um negócio. Eu tive uma imobiliária. Eu comecei a dar consultoria no ramo das franquias. Eu tive uma vida normal. Estava com a família. Tudo certo durante muito tempo. O jogo entrou apenas num período de dois anos. Já numa fase posterior, onde naquela época em Portugal eu tinha uma franquia de bares e restaurantes marroquinos chamada Tuareg. Que, inclusivamente, foi uma ideia que eu trouxe de Granada. Onde eu vi as famosas teterias, que são casas de chá marroquinas. Trouxe para Portugal e me deu muito certo. Então, nessa fase da minha vida, eu estava completamente estabilizado. Com uma vida legal. E, então, em um dado momento, realmente as coisas... Eu entrei por um caminho, vamos dizer, não legal na minha vida no qual eu entrei numa fase meio que autodestrutiva. O meu casamento, na época, não estava dando certo. Era um negócio bar, noturno, difícil. Eu estava desgastado. E, um dia, eu fui brincar. E a coisa que roubei, achei que eu era invencível, que eu era o melhor do mundo, que aquilo toca em alguns gatilhos da tua ambição. E acabei sendo fisgado como um peixe, né? E foi realmente o momento da minha vida difícil. Superei pela força de vontade. Disse que não era para mim. Mas não é fácil, né, Miguel? Porque o vício no jogo é um dos vícios... As pessoas dizem, mas o vício em droga. Gente, o jogo é uma droga. É uma droga, é uma compulsão. A pessoa não para. E ela perde, ela acha que vai recuperar. Ela ganha, ela acha que vai ganhar. E assim vai. Os especialistas, os psicólogos e psiquiatras têm muito que não querem nem tratar um ludópata. Porque é realmente uma situação difícil. E eu lembro da situação que foi... Recorri à minha mãe, que foi a que me deu sempre a mão na vida, que é o amor da minha vida. E a minha mãe, ela disse, então, vamos lá, vamos enfrentar a situação. Graças a Deus, eu tinha só me prejudicado a mim. Não tinha mais prejudicado ninguém à minha volta. Não entrei num caminho realmente tão fundo. E fui num psiquiatra, eu lembro. E quando eu cheguei na farmácia, com a receita, tinha um monte de caixas de remédios que aqui no Brasil tá já preta, né? Pra meio que me deixaram zumbi. E eu olhei praquilo e disse, não, não vou comprar isso, não. Não vou tomar isso. O remédio pra isso é só não ir. E aí foi, um dia atrás do outro, um dia atrás do outro. E isso foi em 2000 e... início de 2010. E aí foi. No final de 2010, eu já estava numa situação bem melhor. Entretanto, eu fui trabalhar pra Ibiza pra esquecer um pouco. Conheço muito, tem muita gente conhecida lá. Comecei a perder peso, comecei a ganhar motivação, comecei a me sentir bem. E aquilo me deu sempre aquele gajo que eu reencontrei o Miguel de antes, que sempre foi o Miguel empreendedor. Tudo que eu tinha, eu tinha conquistado sozinho. Tinha Porsche, casa, tinha casa na praia, tinha uma vida... O jogo levou tudo. E aí, nesse momento, quando eu quis recomeçar, as coisas não estavam fáceis em Portugal, em 2010. E foi então que eu comecei a pesquisar. Essa época foi uma época difícil. Foi. Quando eu cheguei em Portugal, era uma crise danada. Exatamente. Isso. E aí surgiu um convite para trabalhar na minha área de franquias, em Manaus. Aí eu entrei, aceitei, topei na hora. Foram seis meses, realmente, de muita esperança, porque era um lugar novo, de muita alegria, porque eu sentia que eu estava recomeçando tudo com uma oportunidade. Mas que rapidamente acabou, porque seis meses depois o projeto foi abortado pelas pessoas que quiseram criar. e, mais uma vez, eu fiquei desesperado, mas consciente. Ou seja... Não, mas por que que eles resolveram abortar o projeto? Não foi nada a ver comigo. As pessoas que eram os investidores não se entenderam e a coisa foi abortada. Então, eu fiquei em Manaus com uma mala, com os tacos de golfe e três mil reais. E aí, nesse momento, eu tinha que decidir uma coisa. Ou eu vinha embora, desistia, ou eu ficava e encarava os desafios de viver uma vida no Brasil de pobre. E foi isso que eu fiz. E me atirei. Na época, eu tinha uma companheira que é mãe de dois dos meus filhos, que me ajudou muito. Ela era artesã. E a gente saiu com o cara e com a coragem. Então, assim, tipo, fiz coisas que nunca imaginei. Vendi artesã. Por exemplo, aí você falou, bom, Portugal não volto, não vou voltar fracassado. Saí de Portugal para vencer. Não deu certo esse projeto. Tem três mil dos tacos de golfe. A cara, a coragem, fico. Para fazer o quê? Não sabia o quê. Então, eu falei com ela na época. Disse, a Anny, o nome dela, disse, Anny, o que é que tu sabe fazer? Ela disse, ela, eu não sei fazer muita coisa. Eu compro artesanato, produzo artesanato e vendo artesanato aqui nas feiras e nas festas aqui no Amazonas. E assim foi. Com o dinheiro, nós fomos comprar mais mercadoria e eu aceitei que aquilo era um desafio. Organizei um pouco a vida contábil dela, que ela não tinha muita noção e fomos para, e lembro-me, refletamente, para uma ilha chamada Parintins. Já ouviu falar? Claro, festival de Parintins e tudo. Foi maravilhoso. fomos num bar daqueles que tem umas 500 pessoas dormindo em rede. Aí eu, como europeu, fresco, não sempre dormia em rede, então dormia no chão debaixo das pessoas que estavam dormindo na rede. E foi muito engraçado porque eles tinham um freezer, enchiam o freezer de gelo e na parte inferior do freezer tinha uma torneirinha que o gelo derretia e tu enchia o teu copinho d'água. O meu intestino não estava preparado para essa água e eu sofri demais. Passei uma semana difícil, mas foi muito bom porque vendi toda a mercadoria, conheci um lugar maravilhoso que é Parintins e vim motivado. Daí veio três, trouxe três. Então ela produzia e você comercializava. Ela produzia e você comercializava. Produziam as coisas e outras nós comprávamos em algumas aldeias no interior já produzidas e vendíamos. E ela também me ajudava a vender. E aí a gente começou realmente a ganhar um dinheiro. Eu sei que eu quando cheguei de Parintins já entrei, já tinha seis e ainda tinha mercadoria. E aí a gente começou nesse projeto fazendo isso. Vou acelerar um pouco também, senão essa live não vai dar para tudo. vai, é. Mas acelera um pouco, aí a coisa foi indo, foi crescendo ou não? Não, foi bom, mas eu estava estagnado. Me mudei para uma cidade do interior do Amazonas, tive muito doente, que eu tive a Rizipela, fui hospitalizado num hospital de interior do SUS. Foi um susto grande, tive muito tempo internado, achei que eu ia morrer, mas acho que foi um momento, foi um momento de virada da minha vida. E vou lhe contar uma coisa que para mim é muito importante, que é essa que pode inspirar muitas pessoas. No meu maior momento de desespero, quando eu estava vivendo no interior da Amazônia, numa casa que não tinha nem geladeira, e eu sabia quem eu era, um cara que tinha uma formação, falo seis idiomas, já tinha sido dono de negócio, mas no fundo eu sentia que eu merecia estar ali pelo erro que eu tinha cometido, que aquilo no fundo era uma forma de eu estar a pagar o preço do meu karma, daquilo que tinha acontecido. E eu lembro de um dia desesperado, e nessa época já tinha comprado uma motinha, já tinha melhorado um pouquinho a situação, isso foi tudo um período de dez meses, tá? Esta dificuldade durou dez meses. Eu entrei numa igreja, entrei numa igreja que tinha a porta aberta, chamada Nossa Senhora da Nazaré. Não tenho relacionado nada nem a católica, nem a nada. Eu entrei porque senti um chamado, e naquele dia estava o padre benzendo as pessoas com uma folha ou com água venta, e eu me ajoelhei, e aquela água caiu em cima de mim, e eu sei que eu chorei umas duas horas, baba e ranho, e senti que realmente aquele dia eu me entreguei a quem a gente acredita esse ser superior e pedi ajuda. Disse, eu me entrego, eu peço um caminho, ou me manda embora para Portugal, ou me abre uma porta aqui no Brasil, mas eu acho que já estamos empatados, zero a zero, e eu já paguei por aquilo que eu fiz de ruim. E saí da igreja... E saí, Miguel, isso daí você não acha que tem a ver um pouco? Porque Portugal é um país extremamente católico e religioso, não é? A cultura portuguesa com o catolicismo, é claro, eu conheço muito bem Portugal, então, você não acha que essa coisa devia dar culpa do tipo, nossa, eu me viciei no jogo, eu perdi tudo, não era essa a culpa que estava me jogando para baixo? É possível, sei que aquele dia me libertou, aquele dia eu senti realmente a sensação e a palavra que eu usei na minha mente foi estamos empatados, já paguei o que eu fiz, me dá agora uma chance, ou então me manda embora. E eu saí da igreja, liguei para a minha mãe, expliquei o que tinha acontecido, me senti muito bem, e, cara, posso te falar que eu passei de uma situação em que eu vivia num kitnet, quando eu não tinha praticamente nada a estar trabalhando na minha área, dando consultoria de franquias, assim, em três meses eu estava ganhando muita grana e conheci as pessoas certas. Em três meses? E depois desse momento, em três meses? Em três meses eu estava ganhando, na época, para mim já era uma fortuna, já me sentia um milionário, 30 mil, 20 mil, assim, já me sentia um cara e foi um início. Aí, eu comecei a dar, conheci uma pessoa que trabalhava com açaí, foi o meu primeiro negócio. Não, peraí, deixa eu ver, antes de eu chegar lá na açaí, eu quero saber o seguinte, bom, aí você saiu de lá da igreja e você estava aqui, era tudo ou nada, você se sentia quites com a sua dívida, mas você pensava, também tudo podia acontecer, podia não acontecer nada, né? Mas você não estava mais feliz com aquele momento. Isso te tornou alguém que ainda hoje, não digo religioso, porque eu não acredito em religião, mas isso te tornou alguém conectado, você acha que ainda hoje você tem uma conexão? Esse momento foi um momento de conexão? Com certeza absoluta, está presente até hoje dentro de mim essa conexão. Tudo a partir desse dia mudou. Perfeito. Aí você sai, continua a tua vidinha lá e não via nada acontecer, mas dentro de você qual era o sentimento? Vai virar? O sentimento? Não, era positivo, era positivo. Eu realmente, aquilo me deixou, pelo menos a mágoa e realmente esse sentimento que tu falou da história do catolicismo, da penitência, do sofrimento, isso eu me libertei. E eu sempre fui uma pessoa muito otimista, sempre fui uma pessoa que recomecei, que não tive medo de desafios. Então, eu acho que a diferença que, para quem estiver nos vendo, nos assistindo, é esse sentimento de que não tenho medo da vida, eu não tenho medo do que a vida me apresenta. Eu hoje estou numa posição que eu nunca sonhei, mas eu enfrento ela do mesmo jeito. Então, isso do desespero, do querer desistir, do querer dar um tiro na cabeça, do voltar para casa, não era possibilidade mais. Então, eu já estava bem comigo. Mas você tinha pensado em algum momento? Não, mas tive pensamentos bem de, sabe aquele pensamento quando tu acha que os teus sonhos morreram, que não tem mais sonhos? Isso eu acho que é mais desesperador do que outra coisa. Quando tu perdem o poder de sonhar, a esperança, aí realmente tu te vê num fundo, num poço muito grande. Mas eu recuperei e as coisas, a partir desse momento, começaram a acontecer muito rapidamente. Eu conheci uma amiga. Aí você estava casado, então, com a moça do artesanato, saiu, e de repente, como é que você encontrou... Bom, gente, então vamos começar a destrinchar aqui a história do Miguel. O Miguel é, hoje eu acho, sem dúvida, a maior rede de açaí do Brasil e uma das maiores do mundo, porque ele está em vários países, Açaí Concept, que é uma rede que ele franqueou. Então, hoje é um franchise. Quantas lojas no Brasil, Miguel? Nós hoje temos um total de 350 unidades no Brasil e fora. Se bem que hoje eu tenho muitas outras marcas que também já tem números muito expressivos. Depois vamos chegar lá na entrada. Vamos. É muita coisa que o senhor me fez em 12 anos. Bom, aí como é que você encontrou o açaí? O açaí, você gostava de tomar açaí? Como é que foi esse encontro? Eu não conhecia, então quando eu cheguei a Manaus, realmente eu vi o açaí, fiquei apaixonado, amei. Fui pesquisar na internet e vi que tinha todos os ingredientes para ser um negócio fantástico. Pesquisei muito e vi que realmente era uma super fruta, nutracêutico, era algo brasileiro, só tinha aqui. Então eu disse, cara, isso tem que haver um jeito de fazer isso melhor, tem que haver um jeito de dar aqui uma... E vi que havia algumas pessoas fazendo isso. Mas ficou na minha cabeça, mas eu não pensei mais nisso. Mas realmente ficou. Entretanto, eu um dia conheci uma menina lá nessa cidadezinha e ao conversar com ela, ela me contou que era engenheira de alimentos, que era do Pará, e que estava trabalhando numa fábrica de açaí em Manacapuru. Essa menina hoje é uma das grandes minhas amigas, chama a Michelle, e imediatamente eu colei nela e pedi, cara, quero conhecer o teu patrão, quero conhecer o teu patrão. E aí ela me apresentou, o patrão dela hoje, para tu ter uma ideia, é um dos meus maiores fornecedores, me adora, porque eu compro centenas de toneladas de produtos dele por ano. Mas naquela época eu fui pedir emprego. E contei para ele a minha história, contei a ideia que eu tinha de criar um franchise, de fazer, ele me acolheu, mas não comprou 100% a ideia. Mas nesse processo... Mas a tua ideia já era o quê? Era tipo, vamos criar, vamos criar uma marca e franquear o açaí? Isso. Era realmente dar uma roupagem diferente. Eu me dava um pouco de nojo a alguns locais onde era comprado, onde era vendido, da forma que era manipulado. Então eu acreditava que havia uma forma mais legal de profissionalizar no negócio, aquele meu lado procurar. E isso foi o que eu juntei. Não fui eu que inventei o método de colocar o açaí numa máquina, mas eu juntei peças do puzzle de várias empresas que eu vi, conjunto com as minhas ideias, então eu vi que dava para fazer um McDonald's do açaí, ou seja, um produto democrático, de qualidade, com preço justo, e fosse aceito pelo mundo todo. Então, a partir daí, quando realmente a coisa deu certo, eu criei a minha própria marca. E aí foi o processo, me mudei de Manaus, fui morar para Massaió, porque eu acreditava que em Manaus estava muito prostituído, o açaí, muita gente comercializando por um preço muito baixo. Eu queria morar no Nordeste, pelo calor, pelo clima, achava Massaió uma cidade fantástica. E aí, um sócio se ofereceu, um amigo se ofereceu para ser meu sócio. Esse cara hoje ainda é o amor da minha vida, chama o Rodrigo, um cara que começou tudo comigo, acreditou na minha ideia, me passou um cheque sem nada assinado para a gente investir meio a meio. Eu me mudei para Massaió, ele morava em Recife. Mas aí, peraí, Miguel, tudo bem. Você chegou para o cara, conheceu o cara, ele tinha capital para investir, você tinha a sua ideia, óbvio, você tinha a visão do negócio, mais do que uma ideia, visão. Porque eu acredito que o negócio não é uma ideia, uma ideia é se todo mundo tem, você tem que ter a visão. E a visão, gente, é alguma coisa que é construída mais início, meio e fim. Não início, meio e fim, mas início, meio e continuidade. E esse cara, quando ele falou, Miguel, está aqui o chefe e tal, você tremeu e falou, cara, é que se não der. É, eu posso dizer que eu já tinha juntado, naquela época, eu já tinha em Manaus, juntado alguma grana, as coisas tinham corrido bem para mim, entretanto, eu estava dando consultoria para algumas marcas e comecei a ganhar uma grana. Então, naquela época, sei lá, eu tinha 300, 400 mil e ele colocou a mesma coisa que eu para entrar na minha ideia. Então, eu tinha conseguido juntar uma grana. E no final de 2013, foi, entretanto, quando eu decidi. Então, cronologicamente, eu cheguei ao Brasil em final de 2010, em 2011, junho, eu fiquei na rua e em abril de 2012, eu comecei a minha trajetória realmente no Açaí. E dois anos depois, 12 e 13, eu decidi, então, ir embora já com alguma grana. Mas, assim, foi outra vez outro passo, porque já tinha me estabilizado em Manaus, já tinha a minha vida tranquila, já estava outra vez com um carro, com uma casa, com um pé de meia e deixei tudo para acreditar no meu negócio. Aí, quando o Rodrigo colocou o dinheiro na minha conta, eu disse, esse cara é maluco, não tem nenhum papel assinado, eu acho que ele está me testando ou ele é muito inocente, uma das duas coisas. Mas aí, deu certo que eu vim para Maceió e ele ficou em Recife, o nosso objetivo na época era vamos ter umas 20, 30 lojas, morar na praia, ter uma vida tranquila e estava tudo certo. E ele ainda trabalhava, inclusivamente, numa multinacional. Mas a coisa, em 2014, foi um ano realmente de muita luta, que eu comecei tudo do zero, abrimos uma primeira unidade, não deu certo. Abrimos uma segunda. Não foi que ele abriu, gente, e bombou. Então, ele abriu e a primeira não deu certo. A segunda não deu certo. Aí, a terceira foi uma loja de rua que ainda existe lá em Maceió e abrimos em setembro e ela começou a dar certo e tal. Aí, eu vou te contar que no Réveillon de 2014, eu consegui alugar um quiosquezinho em cima da praia lá em Maceió e eu não tinha dinheiro para passar no Natal. Então, depois de tudo isso, essa história, em dezembro de 2014, eu pedi ao Rodrigo cinco mil reais para passar o Natal com a minha família. E, a partir desse momento, tudo começou a dar certo. Em janeiro de 2015, começamos a vender franquias. Mas o Rodrigo sempre acreditando. Ele não... Sempre acreditando comigo, juntos. Nunca houve dúvida. Nunca houve um minuto de dúvida de nada. Sempre acreditando em mim. Eu trabalhava ainda naquilo, eu trabalhava parcialmente. e em 2015, acho que vendemos umas 40 franquias. Aí começou a entrar dinheiro de verdade. Aí o Rodrigo saiu da empresa, dedicou, 2016, vendemos umas 70, 80, 2017, mais 50. e foi até chegarmos agora a esta fase onde já realmente a gente tem uma baita estrutura, uma grande empresa. Estamos em dez países. Dez países. E isso que é que aconteceu... Desculpa. E você, quer dizer, eu vi, eu vi em algum lugar que você falou que, gente, por incrível que pareça, não sei se corrija-me se esse dado já mudou, mas o maior consumo, a tua franquia de maior sucesso está no sul do Brasil. e não no calor, não é? Não no Nordeste. É verdade. Santa Catarina é o estado que mais consome do meu açaí junto com o São Paulo. Por quê? Não sei, acho que porque fosse ser mais novidade no início, quando abriu a primeira loja em Chapipó, nós estávamos altamente apreensivos pelo clima, pelos hábitos do consumo. Cara, e hoje eu tenho os meus melhores franqueados, o maior volume, no Paraná também, Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina, nem sequer é no litoral. Chaxim, Chaxerê, Chapecó, Blumenau, é bem engraçado, mas aí a gente foi se consolidando nesse projeto, deu muito certo e o que aconteceu? Aí entrou o fenômeno que me trouxe aonde eu estou hoje, que foi o fato de que em Maceió, os comediantes até usavam uns memes dizendo, cara, ontem saí de casa, chutei uma pedra e saí uma loja de açaí concerto de baixo, porque eu tinha 35 lojas só em Maceió. Nossa! todo lado que você olhava tinha açaí concerto. Açaí concerto? Um dia eu estava malhando na academia, estavam os caras do meu lado falando, não, esse cara aí, lavagem de dinheiro, esse cara, não sei, contando umas histórias e eu só escutando, porque as pessoas realmente não entendiam que era tanto sucesso, havia uma demanda reprimida do negócio. E isso na cidade, as pessoas começaram a perguntar, quem é esse cara que fez esse negócio explodir? Então, alguns empresários locais no ramo da alimentação, principalmente, começaram a vir falar comigo de consultoria. Aí, novamente, eu vim ao meu passado e criei um escritório de consultoria, de franchise, para assistir as pessoas. que queriam franquear o negócio, eu tenho que aprender com esse cara porque ele sabe tudo. Agora, me diz uma coisa, só para a gente, porque eu não quero perder isso, porque muita gente que está assistindo isso, ainda hoje, porque o açaí, gente, o açaí é o maior antioxidante, é fantástico, eu tomo cápsula de açaí, isso é uma coisa, para quem não sabe, açaí é um produto fantástico para a saúde, é um antioxidante potentíssimo. Ainda hoje, é um bom negócio abrir uma franquia de açaí? Lógico, é um grande negócio, ainda vamos estar, semana que vem, aproveito para falar aqui, semana que vem tem a feira de franquias aqui em São Paulo, de 22 a 25, vamos estar lá com um mega stand e um quiosque na Praça da Alimentação, claro, todos os meses, eu vendo 5 a 10 novas unidades, estamos em franca expansão e o mundo inteiro quer açaí, o planeta Terra hoje, hoje tem lojas de açaí nos Estados Unidos, na Suíça, na França, tem nos Emirados Árabes, então assim, o açaí não para mais, é um caminho sem volta, no início me perguntava muita gente, é moda, é moda, é como sushi, veio para ficar, algumas coisas vieram e o açaí hoje, ele encontrou um caminho no mercado, pela qualidade. Eu não sei se as pessoas têm a consciência da importância nutricional do açaí, mas, por exemplo, eu tenho, porque, para quem não sabe, inclusive, a Oprah Winfrey fez um programa só falando sobre o super antioxidante que é o açaí. O mundo precisa, o mundo já conhece, talvez mais do que o Brasil, o poder antioxidante do açaí. Então, gente, porque hoje o Brasil, o mundo, vive uma crise ímpar, nós estamos entrando numa época com a Inter e, às vezes, as pessoas querem investir, querem ter seu próprio negócio e não sabem. Então, está aí ainda o negócio. Bom, aí você começou a dar consultoria, tá. Aí o fulano quer montar a franquia do pastel, da construção, etc., e você montou essa empresa de consultoria. Até quando? Isso. Não, ainda existe hoje. Aí o que aconteceu é que realmente começaram a aparecer várias empresas, algumas eu me tornei sócio porque vi que era uma boa oportunidade, então hoje eu tenho umas 11 empresas do ramo do franchising e outras simplesmente dei consultoria. E uma delas, por exemplo, foi a que me ligou ao Carlinhos Maia. Pois é, agora eu chamo do Carlinhos. Como é que foi esse encontro, né? Porque vocês estão agora na terceira parceria, é isso? Sim. Se não me engano, terceiro produto, né? Como é que foi esse encontro com o Carlinhos Maia? Porque esse homem, gente, é o homem, é o homem por trás, né? Dos negócios que agora o grande fenômeno gira bem. Fenômeno. Vamos chegar lá. Estou contando para vocês mas vamos chegar lá. Bom, como é que você tropeçou no Carlinhos? Primeiro lugar, entretanto, eu divorciei e casei novamente. quantos casamentos você teve, Miguel? Primeiro, tantas franquias, não. Não vou falar, menos que as franquias. E aí... Menos que as franquias você promete. A minha... Eu não vou falar desse assunto. A minha atual esposa é muito fã do Carlinhos Maia. Então, nós... Começou a... No início, ele não sabia quem era, ela começou a me incentivar e eu vi que eu não era a oportunidade, inclusivamente, de ter o Carlinhos Maia como meu sócio no Açai Concerts. E então, nós ganhamos coragem. Ela falava com ele para o Instagram e fomos lá na vila uma vez há, não sei, seis anos atrás. O Carlinhos foi muito simpático, nos recebeu, ficou me conhecendo, contei a minha história para ele, mas ele declinou a minha proposta e ficou aquele saborzinho de boca, assim, ruim, mas... Ah, ele não quis! Ele não quis! A primeira... Sempre na minha vida, no início, não dá certo. Aí ele não quis. Aí eu fiquei com aquele sabor de boca mas tudo bem, ele deve ter as razões dele. Eu também não tinha grana muito alta para pagar e aí eu fui convidado no estilo parceria, prevenciar o garanto propaganda, dar um percentual e o negócio cresceria. Mas aí, ficamos nos conhecendo. Entretanto, uma das franquias que eu formatei foi uma franquia na qual nós somos sócios hoje, que é a Deburger, que é a Beburger. Gente, mas foi um fenômeno isso, né? Quando ele entrou. já tem 400 contratos assinados, 150 lojas inauguradas em tempo recorde. O homem é um fenômeno. O que aconteceu? Quando eu formatei essa franquia, o fundador, que é o Ítalo, que é de Aracaju, eu não sabia do que iria acontecer. Mas, com o tempo, o Ítalo, eu formatei, vendemos algumas unidades, eu segue o caminho no Assolo. Apareceu novamente a proposta, o Carlinhos era o garoto propaganda da franquia dele, porque eu tinha muita amizade com outro sócio, que é o Paulo, piloto do helicóptero, que é amigo do Carlinhos também. E aí, eles vieram realmente falar comigo de a gente assumir uma parceria para fazer uma expansão e fazer realmente o negócio acontecer desta vez. Eu trouxe alguns aliados, trouxe uma empresa de Santa Catarina muito forte, chamada 300 Franchase. Fomos propor todo esse contexto do Carlinhos. O Carlinhos imediatamente entendeu o projeto e abraçou. E, a partir daí, nós fizemos uma mega inauguração lá nas instalações em Santa Catarina em Joinville. Carlinhos, recebemos, tipo, 13 mil cadastros no primeiro dia. Espera aí, qual é o diferencial desse produto, da B Burger, com... Porque, por exemplo, você e o açaí era um produto que já existia, como o hambúrguer era um produto que já existe. E aí, você cria um conceito para o açaí. E para ver burger, aí você ia entrar, bater de frente com as grandes redes, né? Com os Mac, com os Big Bang... Burger King. Burger King. Eu, como sou adepta do fast food, eu não sei. Bom, enfim, qual foi a... qual foi o pulo do gato? É um hambúrguer gourmet, é um hambúrguer natural, que nunca é congelado, é um hambúrguer gourmet, é feito localmente, então ele tem uma qualidade superior e por um preço justo. Mas hambúrguer é hambúrguer, é hambúrguer, não tem tanta ciência. Agora, a qualidade da carne é importante, do pão e dos ingredientes. O que nós quisermos foi fazer uma coisa também democrática, que eu agradeço a todos os públicos, e temos um ingrediente chato, que é o Cardinhos Maia. E o Cardinhos Maia, onde ele toca, onde ele se dedica, as coisas acontecem, ela é um Midas. Então, na realidade, nós o que tivemos foi o maior garoto propaganda hoje do Brasil. Para mim, ele é uma emissora de televisão, ele só é maior que muitas emissoras. Então, esse fato, junto que fizemos um time muito profissional na venda, um time muito profissional no operacional, a coisa está realmente explodindo e está indo para um caminho sem volta, que esse negócio já vale muito dinheiro e é um negócio que realmente vai bater de frete com as grandes já, já. Já está batendo. Você acha, Miguel, que já está chegando ali para parear com as grandes redes internacionais? Ainda não. É um longo caminho, mas assim, nós conseguimos em menos de um ano 400 contratos. No final desse ano, vamos ter 400 lojas inauguradas. Então, em dois anos ou três, nós teremos perto de mil. Aí, com mil, nós estamos no nível dos outros e aí tudo pode acontecer. Com esse sucesso... O Carlinhos, eu sou super suspeita para falar porque eu amo muito o Carlinhos e o Lucas. Aí, tá bom. Aí, o Carlinhos, finalmente... Bom, aí você falou o açaí, ele não topou, o Beburger, ele já era o garoto de propaganda, entrou junto, fez a parceria e aí vocês continuaram. Depois, como é que veio a próxima negócio de vocês, se não me engano, foi a moda, né? Foi a moda básica. Entretanto, eu tenho que mencionar que esse meu projeto já foi feito com outro sócio que também tem um relacionamento fantástico que é o Luís Guzman, que hoje, inclusivamente, é o advogado do Carlinhos. E eu e o Luís trouxemos esse projeto, então, do Beburger. criamos, junto com todos os integrantes, o fundador, o Italo, o Paulo, a Mariana, que é assessora do Carlinhos, esteve presente sempre, o próprio Carlinhos. O Carlinhos nos recebeu super bem, estreitamos aí um pouco a nossa relação, os lados, chegamos a ter muitas reuniões, esteve na minha casa, esteve na casa até várias vezes e hoje temos uma relação muito mais próxima. entretanto, um dia, nós decidimos levar uns presentes para ele e para o Lucas dessa loja da Basca, que eu já ia formatar antes de se pensar em Carlinhos. E chegamos com essas sacolas na casa dele e o Carlinhos disse, ah, eu adoro essa marca e começou a fazer perguntas de quem era a marca, de como era a marca e daí, desse dia, surgiu o interesse de criarmos realmente uma marca. E o Carlinhos, como não faz nada pequeno, imediatamente disse, eu vou colocar isso no São Paulo Fashion Week e só ele é que faz uma coisa dessas que consegue tirar um coelho da cartola de uma marca que está nascendo e passado três meses estava desfilando, inclusivamente a minha esposa desfilou lá no São Paulo Fashion Week e daí as coisas realmente começaram a correr de uma forma exponencial e a marca é diferente porque é um investimento mais alto, é moda, é realmente um processo que não é como o mundo de burgarias, é um investimento bem mais caro, mas já estamos com cinco unidades e a coisa está deslanchando. Mas estão no Nordeste as unidades da básica? Salvador, é, Maceió, Salvador e acho que temos uma vendida para a outra cidade que agora me falha a memória, me perdoa, mas é muita coisa. é muita coisa, gente. O homem saiu do zero. Hoje, se você contar todas as tuas unidades, você tem quantas unidades das tuas marcas? Se eu contar todas as minhas marcas, eu acho que eu tenho umas 1.300 por aí unidades de tudo que eu tenho. Sem falar neste último fenômeno, que vamos falar depois, mas assim, de franquias, é mais de mil. É mais de mil. Gente, eu vou contar para vocês como é que foi essa história. Mais de mil. Então, assim, aí eu estou aqui vendo e vendo que o Carlinhos está aí lançando um banco digital. E eu como torço muito pelo Carlinhos, que eu acho uma pessoa fora de série, enfim, vocês sabem que eu amo Carlinhos. Aí, eu fiquei acompanhando. De repente, eu vi aquele negócio em uma hora, né? O mais de, não, em uma hora mais de um milhão de acessos cai a plataforma, que obviamente ninguém vai montar um banco digital, né, gente? Com um servidor michuruca, não tem um servidor. Uma coisa que foi forte. E a hora que eu falei disso, as pessoas começaram a me mandar mensagem. Ai, Márcia, eu estou tentando, tentando, eu não consigo, não sei o quê. Frigente do céu, o que é que o Carlinhos fez? E, por acaso, eu estava conversando com uma pessoa que é amigo de infância, o Miguel, e eu falei, gente, eu estou impressionada com o sucesso do Chirabank. Ele falou, mas é do meu amigo de infância, que é o sócio do Carlinhos. Aí eu falei, caramba, não é possível. Então, eu quero saber muito dessa história. Bom, vamos lá. Aí, da Basca, como é que nós vamos parar no banco digital? Porque é o momento, o momento é digital. Quem teve a visão do digital? Bem, eu vou levar o crédito apenas por um momento. Houve um momento em que nós estávamos numa feira, na realidade, numa feira não, com os nossos parceiros que fazem hoje a comercialização das nossas franquias da Beburger. Eu fui num evento com eles que eles me convidaram para eu ser o embaixador internacional, o projeto deles, e houve um rapaz lá que apresentou um projeto num banco digital, que era para as franquias deles, para o projeto deles, tudo isso. E eu fiquei muito fascinado por tudo aquilo. E fui e comecei a investigar. Entretanto, um dia, com o Luiz, comecei a conferir, e disse, Luiz, cara, esse era um projeto fantástico para o Cardinhos. Conta bancária, banco, sorteios, começamos a sonhar com esse projeto. Quer dizer, não é o meu ramo, eu não sou banqueiro, nem sou de banco. O Luiz também, mas somos pessoas que a gente é lutador, vai atrás, corre. Então, a gente foi fazer primeiro uma pesquisa muito grande. Coincidentemente, um dos amigos do Luiz da vida toda tem já quatro ou cinco bancos digitais, que é o Pedro Marreio, um sócio nosso também, e um dos sócios do banco também. E nós, rapidamente, conseguimos vender para ele a ideia do projeto. É uma situação única, é um digital influencer, é uma pessoa que é um perfil completamente diferente do que foi feito até hoje. Custou um pouco no início e eles assimilaram. Depois, fomos vender a ideia para o Cardinhos, logicamente. E o Cardinhos, prontamente, também, viu que o projeto era ganhador e de todos é o mais ganhador. Então, qual é a diferença desse banco digital para os outros? Qual é o banco? Primeiro, é um banco 100% inclusivo, que foca em todas, o tipo de pessoas, tipo de passado, tipo de background, tipo de sexualidade. É um banco realmente muito inclusivo focado para todos os públicos. A segunda sacada é que nós temos um público que vai ser um banco em que ele vai ter uma espécie de baú da felicidade, com sorteios, com atrair pessoas para ganhar carros, casas, motos. Ele tem um componente lúdico, ele tem um componente de capitalização. Então, ele realmente traz vantagens para o pequeno investidor, um pequeno poupador. Então, ele é muito focado em que as pessoas tenham muito pouco custo para manter tudo e que a coisa realmente roda. E tem um fator... Eu estou aqui, eu pego meu celular, meu computador e tal, entro lá, me cadastro e já automaticamente sou cliente. Certo? É, não, abre uma conta, envia a documentação, tem um processo de compliance que tem que analisar hoje. Nós temos um time gigante de 200 pessoas, já todo mundo, porque esse volume, para você ter uma ideia, nós tínhamos projetado 60, 70 mil contas por mês. E nós, em 48 horas, abrimos 1 milhão e 200 mil. Então, assim, nós conseguimos fazer em 48 horas o que a Nubank demorou 6 meses para fazer. É isso aí, entrar na Nubank. E entrar na Nubank. Então, quer dizer, vocês, como é que vocês estão? Vocês, daqui a pouco, passam a Nubank. Não, calma. Calma. Se for nesse ritmo... Você tem muitos em 48 horas? É, mas vem muitos outros desafios com isso. Eu não sou a melhor pessoa para falar tecnicamente do banco, porque eu não sou uma pessoa que está envolvida no projeto, na parte operacional, sou mentor, sou sócio, junto com o Luiz e com o Carlinhos. Hoje, o Luiz é uma pessoa que está realmente mais capacitada para falar disso, mas o que eu sei é que realmente nós estamos num caminho fantástico, que traz muitos desafios, porque um banco, no início, ele requer muito investimento, ele tem realmente uma despesa gigante de envio de cartões, abertura de contas, de staff, mas nós estamos realmente num projeto muito bom. O grande sacada deste banco é o Gira Clube, que é um clube que nós vamos criar de vantagens, de capitalização, de prêmios, de sorteios, com seguro. Então, é um clube que quem vai acontecer vai realmente... o Carlinhos vai estar muito presente, vai entregar, principalmente, os prêmios e vai trazer uma série de benefícios para os clientes do banco. É uma coisa... Então, entendi. Quer dizer, você vai fazer como você falou, tipo o carnê do baú. A pessoa... Eu imagino que seja assim, que a pessoa vai capitalizar lá e vai receber... Poderá participar dos sorteios e quando se interessar, quando puder dar lance. Estamos também lançando... Vamos lançar um chip de celular, com um plano de celular, também popular, sempre procurando trazer benefícios de custo. Custo, para nós, é muito importante. Nós queremos, logicamente, atrair todo tipo de clientes, mas pensando sempre no mais desprevigiado, no mais desprotegido. Porque muitas pessoas que não tiveram nunca nem acesso à conta bancária, que da sua casa... Hoje todo mundo tem um celular e internet, quando da sua própria casa elas podem criar essa conta, abrir e funcionar, fazer pagamento, PIX, ter cheque especial, pedir um cartão de débito, de crédito. Então, é realmente levar essa praticidade para todo mundo com o plus de que de repente tu ganha uma casa, um carro e o Cardenas vai te entregar, tu tem um seguro para se acontecer acidentes, tu tem um seguro que te cobre, tu tem uma capitalização lá nos valores que tu investes e por um fim muito pequeno de R$9,90 por mês. Então, assim, uma coisa realmente que um valor numa cerveja... Só R$9,90? Tu tem realmente acesso aí é um produto fantástico. Então, é isso. Hoje, assim, resumindo... Entendi. Então, isso é um projeto muito grande, óbvio, sem dúvida, um projeto financeiro, um projeto que eu acho que vai dar trabalho suficiente para vocês agora por um bom tempo, mas que está indo... Você esperava esse resultado, Miguel? Não, não. Eu sabia... Nós todos sabemos que o Cardenas é um fenômeno, mas a gente ficou... O Luís talvez foi a pessoa de todas que sempre foi muito mais otimista e eu fui mais pé no chão nas previsões de todos os negócios que fazemos. A gente, quando dá o start, faz sempre ali tipo meio que um sonho, uma aposta. Como é que vai ser? O que é que tu aches? E no caso do banco, assim, nós realmente fizemos um projeto para 70 mil contas mesmo. Então, nós estamos aprovando 70 mil contas dia. Então, assim, temos bons parceiros a Amazon com os servidores, a Mastercard, temos a Medellin, então, assim, a Bentley. Nós temos realmente uma série de parceiros no projeto, muita confiança. Isso é importante. Agora, voltando para a tua trajetória, que eu acho incrível, porque eu acho que, assim, é o teu negócio. Você vê o cara da Tesla, você vê o Jeff Bezos, todos esses caras são grandes caras, muitos tiveram o background que facilitou, outros não, não é? Mas, no teu caso, eu acho que a virada é surpreendente e o tempo é surpreendente. Aí você diz, ah, mas é porque tem o Carlinhos Maia. Tudo bem, é porque tem o Carlinhos Maia, mas o cara teve uma história de ir lá e coisar com o Carlinhos Maia. Quantas pessoas vão coisar com o Carlinhos e ter essa visão? Agora, Miguel, Brasil ou Portugal? No meu coração, o Brasil. Eu sou muito apaixonado. Eu hoje sou cidadão alagoano, recebi o título honorário da Assembleia do Governo do Estado, porque criei mais de três mil empregos no Estado de Alagoas. Sou uma pessoa que sou apaixonado pelo Brasil de coração. Meus filhos, três dos meus filhos moram aqui. A minha vida é aqui. O açaí é do Brasil, mas, lógico, Portugal tem a minha mãe, tem a minha família, está no meu coração. Então, eu me divido muito, mas eu não posso ser hipócrita a dizer que eu sou muito grato ao Brasil e dizer que só me arrependo de não ter vindo antes, porque este país é um país com muitas oportunidades. Eu vejo muita gente fazendo o caminho inverso de migrar para a Europa, nos Estados Unidos, e eu vejo aqui muitas oportunidades. E aquilo que você falou antes realmente é estar preparado para as oportunidades. Eu estava preparado. Eu tinha tentado chegar ao Perninhos antes, não tinha dado certo. Chegou. O momento chegou agora. Eu acho que a minha bateria está bem fraca. Entretanto, assim, é estar pronto, é estar pronto, é estar preparado, é se profissionalizar naquilo que você faz, não desistir. E o Brasil realmente é um país que tem, assim, ele te acolhe os braços abertos, tem, logicamente, os problemas, todo mundo sabe. Mas todo país tem problemas, mas eu inclusive fiz uma live aqui falando. Você vem para Portugal, gente, é muito mais fácil você ficar rico no Brasil do que Portugal. Portugal é um país socialista. Portugal tem N oportunidades, claro que tem, mas também o custo para você desenvolver essas oportunidades, entrar no mercado português, é muito mais difícil. O mercado português tem 10 milhões. muito pequeno, isso. Exatamente. Portugal é perdendo muito. O mercado brasileiro são 200 e tralala. Olha, se 10% gostarem do teu negócio, você já está feito para sempre, não é? Isso. E o brasileiro é mais receptivo à novidade. O brasileiro gosta do que é novo. Com certeza. O europeu, o europeu é mais conservador. Conservador, demora um pouco. Fica lá, eles vão olhar. E o brasileiro não. Ah, o que é isso? Quero experimentar. Ah, também quero ter novo. Bom, Miguel, o que você diria para quem hoje, essa coisa de, para quem está querendo vir para Portugal, que o brasileiro quer muito isso, vir para Portugal. Acho que a gente já resumiu aqui, que Portugal, eu sempre falo, briguem comigo, falam o que quiser, Portugal não é paraíso. Sabe por quê? Não existe paraíso. Não. Portugal é trabalho. Se você trabalhar no Brasil, na Austrália, em Portugal, em Marbella, na Hong Kong, você vai dar certo. Só que em alguns lugares você vai dar certo mais rápido e mais fácil. Em outros você vai dar certo mais sufo. O que eu aprendi, Márcia, é que quando você quer começar do zero ou com pouco, você tem que ir para lugares menos desenvolvidos, onde exista mais espaço para oferecer aos clientes uma solução para algum problema, que é disso que se trata. Qualquer negócio é uma solução para uma necessidade do cliente. E isso se consegue com mais facilidade nos países emergentes. Onde você vai, como em Portugal, já está tudo feito. Tem um cara mais inteligente que você, tem um cara com mais grana que você, tem um cara que vai embolir a sua ideia rapidamente. E realmente, é o que você falou, é um mercado que demora mais tempo. Hoje eu tenho seis ou sete lojas em Portugal, inauguramos ontem em Manamaia, então estamos indo muito bem. mas é um processo mais gradativo e com um potencial de crescimento, enfim. As pessoas, dependem dos objetivos de cada uma, mas quem quer empreender, nem que está preparado para os sacrifícios, seja aqui, seja na China. Então, Portugal não é um mar de rosas, em Portugal as pessoas estão programadas para serem funcionários de luxo. As pessoas têm uma vida mais estável, mais tranquila, então também a ambição não é tão grande. Não é, não é. Gente, eu falei aqui para vocês estudando online, como vendedor em Portugal não ganha comissão, gente. A partir daí, você já percebe que a mentalidade é outra. No Brasil, você entra para comprar uma caneta, você sai carregado e já, até o décimo terceiro, já está empenhorado. Olha, deixa eu falar um negócio. As pessoas, eu não sei se você sabe, mas antes da televisão, eu era empresária. E as pessoas falam assim, ah, eu vou comprar uma franquia porque eu quero ser empresário. Gente, eu queria saber de você agora o seguinte, todo mundo tem perfil para ter franquia? Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu vou comprar franquia, porque alguém já pensou como funciona, como vende, como abre, como fecha, pegou tudo. Mas qual é o perfil do cara que dá certo na franquia? Olha, é uma excelente pergunta. Franquia, nada mais, nada menos, é um caminho para encurtar os teus problemas. É alguém que já passou pelos teus problemas que se tu tiver, vou dar um exemplo do açaí. Se hoje, eu e você, imagina que eu nunca tive nada de açaí, vamos abrir uma lojinha de açaí. A gente vai aprender qual é o cardápio, vai aprender o preço, vai procurar um fornecedor, vai criar um layout para a loja. Se você comprar uma franquia do açaí concept, você já passou, alguém já fez todo esse trabalho. Então, no fundo, as pessoas que dão certo são aquelas que encaram o açaí, o negócio como delas. O CNPJ é delas. Elas têm que contratar, elas têm que estar presentes, elas têm que viver o negócio. Só estão usando o nome e uma ideia que alguém teve lá atrás. Mas a pessoa que achar que vai comprar uma franquia, não tem que trabalhar e vai abrir o caixa e vai dar certo, está condenada ao fracasso. Então, eu tenho hoje franqueados meus que têm 30 lojas minhas, que ganham mais que eu, que vivem do negócio, que viraram distribuidores, que têm hoje uma estrutura de 20, 30 funcionários no escritório só para cuidar das lojas fora dos funcionários de loja, porque eles abraçaram o negócio como o deles. Eu não estou nem aí para o Miguel. O que eles fizeram foi usar uma marca mais conhecida, um produto com um preço melhor, com uma qualidade e um know-how que permite a pessoa errar menos. É só isso. É, até porque, imagina, você com 400 lojas, então você falou, você tem o cara lá do Pará que é o fornecedor. Uma coisa é você ter um fornecedor prime que fornece para 400 lojas, outra coisa é você sozinho ou vai lá. Onde que eu compro o açaí? Onde que eu faço a embalagem? Esse açaí é bom. Aí, não, você vai comprar o know-how. Então, o que você paga? Você paga o know-how de alguém que só sabe o caminho das pedras. Mas você tem que ter o perfil empreendedor. Você tem que estar lá cedo, abrir, cuidar. Sabe, gente, porque às vezes eu vejo pessoas e falam assim, tranqueia só dá certo para o franqueador. Não. Tranqueia dá certo para quem é empresário, empreendedor. Com certeza absoluta. Concordo 100% contigo porque eu tenho isso. Exemplo de franqueados que abrem e já se dão queixo no primeiro dia. Tenho franqueados que não precisam de mim para nada, lutam e ganham muito dinheiro e querem abrir mais lojas. Tem tudo o perfil. Tem a pessoa que encara o negócio realmente como o dela, vai dar certo. lógico que existe sempre uma possibilidade de dar errado em todos os negócios do mundo. Eu, como eu falei, abri as duas primeiras lojas e deram errado. Só que eu não desisti, abri a terceira deu certo, a quarta deu certo e por aí vai. Então, assim, muita gente quer pouco trabalho. Muita gente quer papinha feita, mamão com açúcar, não tem como ser. cara, se você nunca tiver preparado para fazer um sacrifício durante uma parte da sua vida, fazer um pouco a mais, você também nunca vai ter nada a mais do normal. Não é? Você vai virar funcionário. Então, a franqueadora, ela é um instrumento de testes. Porque tudo aquilo que a gente faz, a gente testou, errou, aprendeu, se redirecionou. Então, a gente vai evitar que o franqueado erre tanto porque a gente erra por ele. Lógico que não há equações perfeitas, temos que estar atentos ao mercado. Mas todas as pessoas que se dedicarem corpo e alma e vivenciarem o negócio delas final de semana, dá certo. Mas, Miguel, você tem franquia na moda, você tem franquia na alimentação, duas, não é? Na alimentação. E qual dessas, você diria que existe algum mercado, algum nicho que é mais rentável, digamos assim? Porque a moda, você já me colocou, é um ramo que é mais trabalhoso, digamos assim. Sim. A alimentação continua sendo o mercado número um? O que repete a pergunta do público, Maricó. A alimentação continua sendo rentável? A alimentação continua sendo um mercado rentável porque é um bem que é sempre a primeira necessidade. Então, a pessoa pode não comer açaí três vezes na semana, mas uma vez ela come, hambúrguer ela come. Então, a alimentação é uma coisa do dia a dia, principalmente a alimentação popular. Existem alguns tipos de franquias que são mais rentáveis que outras. Hoje, eu tenho franquias de sobremesa, que é a Nuts, de Nutella. Tenho a franquia de alimentação saudável, que é a Oliva saudável, de salada. Tem muitos outros projetos de hot dog, de hambúrguer, mas são franquias que você, como uma loja, não pode esperar ficar milionário. Se você encarar o processo de abrir duas, três, quatro, cinco, se posicionar numa região, aí você pode ganhar o dinheiro. De uma forma geral, eu não tenho, mas existem franquias que têm uma rentabilidade boa, que são franquias de serviços. O serviço é uma área onde haja principalmente estética, onde existe muita concorrência. A margem é um pouco mais alta, porque tu, na realidade, quase não compra produto, mas é uma franquia que ela depende muito de mão de obra. Então, você fica um pouco refém da mão de obra, dos profissionais. Exatamente. Então, o serviço depende disso. O Instagram também está me dizendo aqui que eu tenho um minuto e quarenta e cinco, então eu não quero me perder. Olha, só para te falar uma coisa, uma curiosidade que você não sabia. Você sabe que eu tinha uma agência de casamento no Brasil há alguns séculos. E você sabe que eu fui a primeira pessoa a franquear a agência de casamento? Eu não sabia, não. Eu criei franquia. E eu falei isso para você? Porque os franqueados falavam assim, mas as pessoas não querem se inscrever na franquia de serviço. As pessoas não querem se inscrever na nossa unidade, querem ir lá se inscrever com você. Por quê? Porque aí é muito personalizado, muito personificado. As pessoas queriam falar comigo, porque talvez eu tivesse um jeito de falar mais bobagem do que eles. Bom, infelizmente, o que é isso, gente? Desde quando o Instagram agora... Gente, mais uma novidade do Instagram. Ele põe tempo na live. Miguel, muito obrigada. Olha, sabe o que eu mais gostei de tudo que a gente falou? Diga. Você é um cara que não perdeu o pé no chão. Isso vai te levar para onde você quiser. Obrigado, Márcia. Quando o ego é maior que o talento, ali na frente a gente tem uma curva que muda tudo. Olha, eu vou estar por aqui, gente, só para não cair. Um grande beijo, Miguel. Em breve vamos estar juntos, hein? Estou te esperando. Gratidão, gratidão. Foi uma honra. Muito obrigado. Foi para mim. Foi para mim. Estou te esperando aqui, hein? Vem para cá. Tchau, gente. Eu vou postar YouTube e Instagram. Tchau. Tchau. Tchau.